Quando o tema é projetos elétricos, é muito comum surgirem dúvidas como por exemplo, quantos circuitos pode passar no mesmo eletroduto? Quantos cabos cabem em um eletroduto? Tem quantidade máxima de circuitos? Ponto de interrogação neste artigo, vamos mostrar quantos cabos podem ser passados por um eletroduto. Eletrodutos. Os eletrodutos são responsáveis por armazenar os condutores elétricos pelas paredes, piso e teto da construção civil, protegendo os cabos contra danos externos. Os eletrodutos são parte importante da infraestrutura da instalação elétrica, mesmo que não necessitem de eletricidade para serem úteis, representa uma parte relativamente barata da instalação elétrica. Nos projetos elétricos os eletrodutos, podem ser representados com diversas simbologias, como eletrodutos que passam pelo chão, teto e paredes, se os eletrodutos estão subindo ou descendo em uma parede por exemplo, informando até o diâmetro dos eletrodutos tanto em milímetro quanto em polegadas. Observe na imagem abaixo, as devidas simbologias para eletroduto. Existem diferentes tipos de eletrodutos, e para cada tipo de eletroduto, existe uma NBR específica. Mas existem basicamente três normas importantes sobre os eletrodutos. NBR 15.465 Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão. Requisitos de desempenho. NBR 5.597 Eletroduto de aço carbono e acessórios. Com revestimento protetor e rosca NPT requisitos. NBR 5.598 Eletroduto de aço carbono e acessórios. Com revestimento protetor e rosca BSP requisitos. Nas instalações elétricas residências, o eletroduto mais utilizados, é o tipo flexível corrugado por ter uma ótima maleabilidade, geralmente fabricados em material PVC, ou similar. Condutor. Outro componente fundamental para a infraestrutura da instalação elétrica, que são protegidos por eletrodutos são os condutores. Os condutores elétricos que são mais conhecidos como cabo ou fio, são responsáveis por conduzir a corrente elétrica, e interligar os componentes e dispositivos elétricos. Os cabos podem ter diferentes aplicações na instalação elétrica, e existe a devida simbologia para todos os tipos de condutores. Taxa de ocupação eletrodutos. Uma dúvida muito comum entre os eletricistas, a respeito de eletroduto e cabos, é a quantidade de cabos, que podem passar em um eletroduto. Quanto mais cabos e circuitos passarem no mesmo eletroduto, mais calor vai ser gerado ali dentro. Calor é um fator muito importante nas instalações elétricas. À medida que o calor vai aumentando dentro do eletroduto, a capacidade de corrente elétrica dos cabos vai diminuindo, ou seja, se aumentar o número de cabos e circuitos dentro do eletroduto, a sessão dos cabos, também deve aumentar para compensar a perda de capacidade de condução de corrente elétrica. A norma NBR 5410 tem uma tabela que mostra o fator de correção para os cabos de acordo com a quantidade de circuitos que está passando no mesmo eletroduto, é a tabela 42. Na tabela não existe um limite de circuitos, ou cabo multipolares por eletroduto. Porém, os eletrodutos têm o limite de espaço, pois ao colocar cabos mais finos no eletroduto, o número de circuitos e cabos podem ser maiores, mas isso depende do dimensionamento dos cabos, pois se aos cabos forem mais grossos o número de circuitos e cabos diminui. Mas, na norma NBR 5410 no item 6 de 2 de 11.1.6, e na letra A, fala da taxa de ocupação dos eletrodutos. Em caso de manutenção, os cabos em um eletroduto, devem poder ser retirados com facilidade. Também novos cabos devem poder ser instalados com facilidade. Por isso a norma NBR 5410 fixa o espaço máximo do eletroduto que pode ser ocupado. 53% no caso de um condutor. 31% no caso de dois condutores. 40% no caso de três ou mais condutores. Quando uma instalação está sendo feita, é importante pensar também na necessidade futura do aumento de circuitos, e a norma também fala sobre isso no item 4.2.5.4. As ampliações devem se refletir não só na potência de alimentação, mas também na taxa de ocupação dos condutos, e dos quadros de distribuição. Existem cálculos específicos para dimensionar os eletrodutos de acordo com a quantidade de cabos, porém existem tabelas sobre a quantidade de cabos dentro do eletroduto. negotiation. E aí .